É, hoje eu não vou ter... Não, esse time aqui do Ophel, cara, tá muito estranho, tá muito estranho esse time aqui do Ophel. Tá muito vulnerável. É um time que o cara, só do cara ter o Kano você já perde, e tipo assim, o Kano tá em todo time, a gente vai ter que banir o Kano, né? Boa, vamos banir o Kano, vamos banir o Kano, que agora vocês vão ver que a vida vai mudar. Kano e... Comandante Pandora. Embora, os times que tem Comandante Pandora não tem Kano, né? Tem Kano, então vamos fazer aqui, ó, esse time aqui, ó. Vamos banir assim, aí o cara tá com oneiros, parabéns, pra dar cauta aí no nosso Defteros. Agora a gente vai conseguir tancar, hein? O Nuno Cobar fica bom também, hein, Denis? Daria pra botar aqui um... No lugar do Defteros, mas a gente pode fazer esse teste aí se eu tiver algumas vitórias aí até o final da live. Eu tenho até um time com o Alba fica já aqui com o Lone. Ó, ok. Posso fazer isso daqui, então. Escondo... Não, vou... Não é pegar meus dois ceninhos aqui, basta. Escondo... Só pra já causar um dano legal ali no... No Hypnus. Ih, o Hypnus já vai virar lenda, hein? Já vai virar lenda. Ah, sim, o cara fica todo broxado depois de uma situação dessa, né? Ó, não foi no Orfeu, foi no Tanato, nada a ver, mas enfim... Vamos lá começar a nossa escura... Ele ainda pode dar... 1x6 com o Sukiô, né? A gente não pode esquecer disso. Mas já vamos socar a queimadura nesse povo. Que pelo menos contra a Juni, Esse combo aqui fica muito da hora, né, velho? Dois buffs aqui no... Três buffs, né? São três buffs. Olha essa vida. Olha essa vida. É o dano do faraó, bufando o Orfeu. Orfeu... Com o buff do Lune, e ainda tem a queimadura. Gente, eu ganhei na rodada 1. Nossa, que luta ridícula. Gente, tem que banir o Kano, se roubado, que acaba com o time. Vamos tentar mais uma vez. Não, mas foi muito fácil. Ele veio de Ayaku, beleza. Vamos passar aqui... Ah, pro Xion já de uma vez. Já consigo colocar ele visível aqui. E pelo menos o Aldebaran não vai socar a cara dele, né? Então seja bem-vindo de novo aí, André. Lembrando que o inimigo aqui tem redutor de dano, né? Por causa do Xion e do Aldebaran divino. Ah, ok. Ele não... Não foi no inimigo doko. Então dá pra gente... Bufar aqui. E vai causar muito dano. A gente acha que vai causar na verdade. Oh, o cérebro desaparece. Ótimo. Só não ativa a ressonância. Então não sei se é tão ótimo assim. Porque... Eu acho que... Eu não sei se é a... A atmosfera, agora eu não sei. Agora eu tô bugado. Vamos falar desse dano. Que absurdo. Ah, o Ayaku sem Xion MM é isso. Não curei tudo de novo. Agora é kill, né, filho? Agora é kill. Aí a gente já vai... Deixa eu ver aqui se eu posso causar muito dano em alguém. Poderia causar dano no Sukiyo, mas é perigoso causar dano no Sukiyo. Posso buffar o faraó. Deixa eu ver. O faraó vai jogar na frente do Sukiyo. Eu vou tentar eliminar o Sukiyo. Vamos ver, né? Vai aqui. Como o Sukiyo vai jogar depois, eu vou usar o ataque pra estourar a queimadura. Não, não vai dar certo porque o Rombada ali acabou de fazer isso. E a gente vai levar o ataque cabuloso do... Do moço. Esse já ativa o nosso dano mesmo. Deixa eu pensar. Vamos colocar aqui em você. Ai, é o Kamiro. Kiss in the darkness. É, falta um pouquinho aí, né? É, virou lenda, né? Porque é assim, né? Pra você dar assistência, você tem que estar vivo. É, pelo menos deu certo. Toma que tanto de dente dos infernos esses dentes. Então, tchau aqui, ó. É, vamos desfrentar almas agora, né? Ó, ban e canon. Conta com a sorte que o Shiryu Divino não vai aparecer. Aí, dá pra jogar ok com essa build. E, às vezes, o cara pode parecer com uma comp meio estranha, assim, com Ayakus e tal. Sei lá, se a gente tem um MM. Mas não tá de todo mal. O Shun Shun e o Aldeba é uma comp até interessante. Só até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto